A Vingança de Maria Será que esse filme é bom? Será que vale a pena assistir ele? Se você viu ele em cartaz na Netflix, então fica aqui com a gente no vídeo de hoje que você vai conhecer um pouquinho mais sobre A Vingança de Maria esse filme que é um filme legendado que está na Netflix Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie quem está falando aqui com vocês é o Eduardo e hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o que é esse filme A Vingança de Maria que é um filme legendado lá da Netflix esse filme ele conta uma história de uma assassina que ela está assim aposentada está lá vivendo sua vida com seu marido, sua filha, tudo tranquilamente sendo que o marido dela trabalha com o governo lá, com o governador e eles acabam se expondo nas mídias, na televisão e o grupo lá de antigamente, da época da mulher lá acaba vendo ela e se lembram que ela tinha feito um serviço porém não finalizou esse serviço e começa uma caçada em cima assim dessa mulher para tentar matá-la e infelizmente acabam assim achando a casa dela e acabam matando o marido e a filha dela e já viu como é que é mulher quando fica nervosa, sabe o que é que acontece só uma coisinha também, esse filme ele tem umas cenas um pouco pesadas nessa parte assim de luta, de matar e tal então aconselho aí a tirar as crianças aí da sala que é um pouquinho pesado esse filme ela fica assim tão puta que ela acaba até assim mudando o próprio nome dela ela quer que seja chamada de Maria dando assim a origem, o nome do filme né a vingança de Maria já avisei que vai dar merda isso e ela começa assim essa jornada para se vingar das pessoas que mataram assim o marido dela e a filha dela cara, mas tem uma parte muito inusitada que eu achei do filme ela lutando lá com os caras né e tal falei, porra, essa mulher aí eu acho que ela treinou com aqueles espartanos lá do filme lá 300 lá quem viu o filme 300 sabe o que é que eu tô falando eu falei, caraca maluco, essa mulher bate pra caramba mano treinou com o Jack Lee e tal até porque ela tem o olhinho puxado né Jack Lee e o olho puxado e tal aí eu falei, porra, essa mulher luta bem pra caraca hein maluco mesmo sendo filme lá, contracenado, essas coisas assim todo mundo sabe, mas ficou bem legalzinha essa parte e eu também já comentei aqui no canal sobre um filme que também tem uma mulher que faz parte do papel principal que é um filme de ação também se você não assistiu eu vou estar deixando ele aqui em cima aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição pra você assim assistir ele e depois volta aqui pra você comentar o que é que você achou tá aquele filme e também comentar aqui o que é que você achou sobre o filme A Vingança de Maria e lembrando, toda quarta-feira nós sempre colocamos filmes, séries, tudo que tá assim em lançamento tanto na Netflix quanto também no cinema pra você ficar assim sempre atenado só que você tem que clicar aqui embaixo em se inscrever e também dar o seu like pro YouTube entender que você está gostando assim de estar conhecendo sobre esses filmes que estão em lançamento e você vai ser assim notificado porque eu tenho visto muita gente que se inscreve e às vezes esquece de deixar o like ou só dá o like e esquece de se inscrever fazendo com que assim o YouTube não te notifique pra você saber se vai estar valendo a pena você assistir o filme que você quer ver ou não e como todo filme de ação que se preze e que tem essa parte de vingança ela tem um amigo que acaba se fornecendo todo tipo de material que ela precisa e o filme termina com uma luta épica então pra você ver essa luta épica assiste o filme lá na Netflix e depois volta aqui, deixa aqui embaixo pra dizer o que é que você achou sobre essa luta épica que tem no final do filme bom galera, esse aqui foi o nosso breve comentário sobre o que você vai assistir sobre o filme A Vingança de Maria espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar também o sininho aqui embaixo e vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo valeu! bom galera, esse foi o nosso breve comentário sobre o que você vai... bom galera, esse aqui foi o nosso breve comentário sobre o que você vai poder assistir e aí Obrigado.